Não queiras gostar de mim Sei que eu te peço Nem me deixe nada que ao fim Eu não mereço Vê se me deitas depois Culpas no rosto Isto é sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Nas paredes confesso E até aposto Que não gosto de ninguém Podes rogar Podes chorar Podes sorrir Também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Podes rogar Podes chorar Podes sorrir Também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Du grau Gracias Obrigada 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 Toце December rates Mas Em Entre rem edu wed edu До News